Temos mais um celular da Realme em mãos, dessa vez o C53 como nova aposta da fabricante chinesa no mercado brasileiro brigando no segmento de intermediários acessíveis, justamente aquele onde se encontram os celulares que brigam pelo custo-benefício. Será que o Realme C53 é uma boa compra? Vamos conferir! O Realme C53 tem design elegante que a fabricante chama de Shiny Champion. Ele é um aparelho praticamente plano na traseira e laterais, com bordas com curvatura bastante suave para garantir uma pegada confortável. Um dos seus destaques está na sua fina espessura de 7,49 mm, sendo mais compacto que os modelos inferiores da Realme e isso sem abrir mão de ter uma boa bateria. Ele é encontrado nas cores dourada e preta com revestimento Golden Silk, que traz efeito gradiente e brilho especial. Por ser um celular de baixo custo, todo o acabamento é feito em plástico, porém, de boa qualidade. Há um pequeno quadrado elevado para abrigar as duas câmeras e o flash do aparelho. Todos os módulos possuem aurocromado na mesma tonalidade das laterais do celular. Na parte frontal temos entalhe em formato de gota. Seria interessante ver um furo para a câmera de selfies para combinar com o design moderno e elegante do modelo. A borda inferior é maior que as demais, porém, mais fina que em outros do segmento. Ele traz leitor biométrico incorporado ao botão de energia. Você só precisa encostar seu dedo para a leitura ser feita, porém, não é dos mais rápidos. Há entrada padrão para fones de ouvido na parte inferior e gaveta tripla que acomoda dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. O Realme C53 vem com Wi-Fi de 5ª geração para conectividade com rede 5 GHz, Bluetooth 5.0 e NFC. O C53 vem com tela grande de 6,74 polegadas com painel IPS LCD de 90 Hz e resolução Full HD+. Ele alcança bom nível de brilho para uma tela com essa tecnologia, especialmente no segmento mais acessível. Isso não quer dizer que terá ótima visibilidade fora de casa em dias ensolarados, mas está acima da média. O celular da Realme vem com taxa de atualização no modo automático que alterna a velocidade a depender da demanda e isso ajuda a economizar bateria. Também há a opção de deixar sempre a tela travada em 60 Hz. Há alguns perfis para calibração de cores, assim como a possibilidade de regular a temperatura. Temos apenas um alto-falante na parte inferior, então não espere por som estéreo imersivo no C53. A potência sonora está na média, mas tende a distorcer quando o volume está no máximo por conta dos agudos estridentes. Os graves até existem, enquanto os médios passam despercebidos. Não há um equalizador para tentar compensar a falta de equilíbrio sonoro. Pelo menos temos entrada para fones de ouvido, o que facilita contornar as limitações do áudio com qualquer tipo de fone. O C53 é mais um celular da Realme que vem equipado com o chip Tiger T612 da Unisoc. Ele é formado por processador octa-core das séries A75 e A55 e vem com GPU Mali G57. Nesse modelo em específico temos hardware aliado a 6 GB de RAM com uma boa experiência multitarefas com o aparelho sendo capaz de segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Em benchmarks, no entanto, não espere por números surpreendentes e temos resultados abaixo de alguns celulares mais baratos. No AnTuTu temos, em média, 180 mil pontos. E nos jogos? Testamos COD Mobile na qualidade média sem a possibilidade de habilitar o anti-aliasing e outros extras gráficos. PUBG foi um pouco melhor ao entregar desempenho decente na opção HD com tudo ativado. Para uma experiência mais fluida será necessário desativar um recurso ou outro. Esse é mais um celular da Realme com bateria de 5.000 mAh, o que é interessante pelo fato de ser mais fino que outros da marca que também possuem a mesma capacidade. E a melhor parte é que a autonomia nos surpreendeu. Em nosso teste padronizado conseguimos alcançar mais de 32 horas de uso moderado, o que inclui alguns jogos. Ele fica entre os melhores que testamos e, para quem não joga no celular, terá bateria para dois dias tranquilamente. A Realme manda na caixa o carregador SuperVoc com 33-watts de potência máxima. Ele levou uma hora e meia para encher totalmente a bateria, o que faz ser mais rápido que a média do segmento. Além disso, uma carga rápida de meia hora é capaz de recuperar metade da bateria. O C53 vem com Android 13 modificado pela interface própria da Realme, mas nesse caso temos a T-Edition, que seria uma versão mais enxuta comparada à interface padrão da empresa encontrada nos modelos mais avançados. A principal diferença é que encontramos aqui um visual mais próximo do Android padrão, o que vai agradar àqueles que estão acostumados com os celulares da Motorola ou não curtem o Android altamente modificado da Samsung ou Xiaomi. Há poucos extras nesta T-Edition, mas temos a RAM dinâmica, que usa até 6 GB do armazenamento para expandir a memória principal e ampliar o desempenho multitarefas. Há também o Mini Cápsula, que exibe informações como status da bateria, uso de armazenamento e até contagem de passos diários próximo do entalhe, algo parecido com o que temos nos recentes iPhones. Apesar de termos três aros na traseira, o conjunto fotográfico do Realme C53 é formado por apenas uma câmera praticamente. Temos um sensor de 50 megapixels que vem acompanhado de um básico VGA para cuidar apenas do desfoque. O sensor usado pela Realme é bastante comum em modelos recentes desse segmento. Por padrão temos fotos de 12,5 megapixels, já que o sensor comprime 4 pixels em um. A qualidade é bacana no modo padrão e fica ainda melhor quando a inteligência artificial entra em ação e ativa o HDR corretamente. Mesmo em fotos contra a luz não temos detalhes perdidos nas sombras e nem excesso de luz de fundo. Ativar o modo retrato não limita o HDR nem reduz a qualidade da imagem. O efeito de desfoque poderia ser melhor e o sensor secundário não chega a fazer diferença. Até já vimos celulares sem este tipo de câmera entregando melhores resultados. O zoom é puramente digital e perde bastante qualidade quando tentamos fotografar algo muito distante, sem falar que as imagens saem mais escuras. As macros são decentes e temos mais detalhes registrados do que em muitos celulares com câmeras dedicadas de baixa resolução. As fotos noturnas também não decepcionam e temos um eficiente modo noturno para reduzir os ruídos e ampliar o brilho. A frontal de 8 megapixels faz boas selfies diurnas, porém em locais com pouca luz sofre com baixa nitidez em imagens granuladas. O modo retrato é um pouco melhor nessa câmera. A filmadora grava em Full HD com a traseira e apenas HD com a frontal. A qualidade das filmagens é boa e temos vídeos não muito escuros à noite. Não há estabilização para lidar com os tremidos e o foco é bastante lento, sendo um dos piores que já vimos. A captura de som é apenas mono e bastante abafada. O realme C53 é um celular com vários pontos positivos, mas será que é a melhor opção do segmento? O Redmi 12 é um dos queridinhos do momento e vem com design mais caprichado, tela ainda maior, conjunto de câmeras mais versátil com direita ultra-wide, mas peca em desempenho e bateria. Da Samsung temos o A14, que se destaca por ter conexão 5G, ele é mais lento e perde em bateria, mas também vem com câmera de 50 megapixels que registra ótimas fotos. As selfies são melhores e a filmadora é superior ao gravar com melhor qualidade, ter estabilização, foco ágil e captura som estéreo nítido. O realme C53 foi lançado no Brasil em agosto de 2023 por R$ 1.400 e atualmente já pode ser encontrado próximo dos R$ 1.000. Vale a pena comprar? Ele se destaca no segmento por ser um celular mais fino, com design atrativo, que entrega bom desempenho, bateria dura muito e suas câmeras registram boas fotos. É um aparelho completo e que vai agradar a maioria. Ele só não é indicado para quem está em busca de um celular para jogos ou pretende usar mais a filmadora do que a câmera para fotos. Ele realmente decepciona com seu foco lento e a captura de som abaixo da média. Se esses pontos negativos não incomodam você, então o realme C53 será uma boa compra. E é claro que para encontrar as melhores ofertas para ele, é só acessar os links que estão aí abaixo. Já aproveita para comentar o que você achou desse novo intermediário acessível da realme. Eu vou encerrando por aqui, um forte abraço e nos vemos, como sempre, na próxima.